Nós falamos de governador Valadares, leste de Minas, no bairro Elvamar, aqui pertinho da Bituruna. A gente abriu aqui o balanço geral mostrando a imagem da Pedra Negra. Falei, olha que imagem linda! É ali, no pé, na borda da Bituruna, tem um bairro chamado Elvamar. Foi ali que aconteceu isso. Esse absurdo aí. Valadares, né? Mas presta atenção aqui, que não parou aí não. Tem outro caso, em outra cidade da nossa região. É outro caso semelhante, envolvendo cárcere privado. Esse registro vem de Caratinga. Um homem de 47 anos, ele foi preso por manter a mulher de 43 e o filho do casal, um adolescente de 15, sem condições de sobrevivência. A polícia informou que o homem fugiu do estado de Pernambuco, onde já tinha agredido a vítima. Quer dizer que ele veio, então, do outro estado, né? De outra cidade, pra recomeçar a vida aqui, né? Mas a informação que já tinha agredido lá. Isso aí é a condição que a turma encontrou lá, né? Olha lá. Olha a geladeira, gente. Espia lá, mulher. E tá tudo arrumadinho lá, limpinho. Tá tudo arrumadinho, mas não tem nada pra comer. Olha lá. Tem nada pra comer. Meu Deus do céu. A nossa produção, eu tava conversando mais cedo, né? Conversando com a Sargento Rita de Cássia Santos. Ela atendeu essa ocorrência aí. E aí, nossos parceiros conseguiram pra gente ir lá, né, Júnior? A gente vai reproduzir a fala dela, que ela vai contar outros detalhes sobre essa história terrível que a gente tá contando nessa sexta-feira aqui no Balanjo Geral. É a segunda história semelhante de Cássia de Privado. Põe a Sargento pra falar aí, produção. Há dois meses ela está na cidade, veio ao encontro do esposo, que há 19 anos estão juntos. Então, ele a chamou pra cá no intuito de dar uma vida melhor pra ela. E quando ela chegou aqui, ela foi colocada em cárcere nessa casa com o filho. E não tava tendo a subsistência devida aí de toda a pessoa. Então, ele a trancou, não deixava sair, não deixava falar com ninguém. Abusava sexualmente dela, constantemente. E, verificadas toda essa situação, nós, a Polícia Militar, realizou diligências e fez a prisão do autor. O adolescente estava também em cárcere junto com a mãe. Haja vista aí, ele também não poder sair, não tava estudando. Conforme o relato da vítima me passou, parece que a bolsa deles até foi cortada pelo motivo de não estar estudando, não estar matriculado na escola. E ele vivia a mesma situação da mãe, ali em cárcere, não podia sair, não podia fazer nada. Conforme os relatos dela, há 19 anos ela está com ele, esse filho de 15 anos é um deles. E, durante esse relacionamento, ela sofreu diversas situações de violência doméstica. A gente conversou com ela, né? Primeiro, a gente tem que ouvir da vítima o que ela prefere, né? A família dela é do estado do Pernambuco, então ela tem essa necessidade, essa vontade de retornar. E nós vamos fazer todos os trâmites legais pra ela conseguir retornar, ela e o filho, pra casa. Parabéns a sargento aí, a turma da Polícia Militar, né? Fazer contato aí com o Ministério Público, com os juízes da comarca aí, pra poder facilitar, né? O deslocamento, a ida dela, o retorno dela, melhor dizendo, pra cidade de origem, né? É, pra estar com a família, né? Localizar, quem sabe, de repente, ser conduzida até num carro oficial, por que não, né? Ou a passagem de aérea, pra que possam ir e chegar lá um carro oficial, recebê-los no aeroporto e levar até a casa da família. Ah, isso é importante que seja feito, né? De repente, você de casa deve estar pensando assim, você que tem um pouquinho mais, assim, de senso crítico, pensando assim, mas, Nicoméides, a sargento acabou de dizer que a mulher se relacionava com o homem há 19 anos. É, 19 anos, quer dizer, e durante esses 19 anos já existem episódios de agressão, episódios de opressão. Aí você deve estar aí no seu juízo de valor, por que ela não largou ele logo, apresentador? Pois é, tem hora que dá vontade de a gente fazer essa pergunta, né? É, mas aí o apresentador sempre estuda, lê muito, né? É, tem uma visão de mundo um pouquinho diferente. E o apresentador sabe que nesse ambiente de família costuma acontecer muita ameaça, muita opressão. Se você me largar, eu mato você, sua mãe, seu pai e seus irmãos. Vai saber, vai saber se já falou isso. Agora, não bastasse a tristeza das duas ocorrências, essa de Caratinga e a anterior de Valadares, não bastasse a tragédia que é falar de cárcere privado no século XXI, as duas ocorrências guardam semelhanças não só no cárcere privado, não só na violência contra a mulher, mas na violência sexual. Ambas eram abusadas. O abuso aí é uma palavra mais técnica para poder não falar que eram estupradas. Porque parece sem lógica, né? Dizer que a pessoa mora no mesmo ambiente e foi estuprado por aquele que é o marido ou o companheiro, mas insiste. A justiça tinha que começar a entender assim, né? Ao invés de relatar só abuso sexual, relatar como estupro. É, e estupro até de vulnerável, né? Porque a pessoa está aí na condição de vulnerabilidade. A vulnerabilidade não tem a ver com idade, não. Tem a ver com condição. Isso é uma condição sub-humana, gente. Desculpa, viu, produção? Eu estou gastando um tempo maior nisso aqui, vocês me desculpam. Mas é porque revolta a gente. É Caratinga aqui do lado, aqui, ó. É governador Valadares. Vamos do leste de Minas, gente. Que isso?